Está pensando em aumentar sua coleção? Loja Retro Games Santa Efigênia Especializadas em games dos anos 80 e 90 E para compras online, End Toys For All Site especializados em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek O site é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games Confira os links e contatos na descrição E aí melhores, tudo já com vocês? Tá reconhecendo não, pô? Sou eu, o Edu, pô? É eu, é eu mesmo Cara, vim tirar aí dois dias de férias aqui em Mongaguá A gente sabe, né? Quem caça videogame nunca está de férias Então eu estou aqui tentando encontrar oportunidades Já fiquei sabendo que existe uma feira do rolo aqui também em Mongaguá Então eu vou tentar conseguir alguma coisa Tá? Então esse vídeo aqui, ele vai ser um vlog aí Desses dois dias de férias que eu estou tendo aqui com a namorada e os familiares E também mesclado com a caçada, tá? Será que eu vou conseguir alguma coisa nessa caçada aí? Não sei, cara, não sei Vamos ver, vamos ver se tem alguma coisa Se a gente acha aí um Super Nintendo praiano, né? Uns itens aí Não sei Então acompanha aí até o fim desse vídeo aí E vamos ver o que eu vou conseguir, beleza? É nóis, vamos lá, vamos lá, vamos para as férias aí Primeiro dia já teve chuva Tive que entrar na água de guarda-chuva pra não se molhar E aí Música Galera, esse daqui é um centrinho que fica aqui em Mongaguá, eu chamo de centrinho, aqui onde tem várias coisas, o mar que sai de lá, ele corta a cidade aqui por dentro, tá? E aqui tem um monte de galeria aí, que a gente compra as coisas, tá? Bem bacana, bem interessante. E ali no fundo, ali ó, fica um parquinho, à noite eu vou lá também, vou fazer vídeo lá no parquinho também, olha aí ó, o mar cortando a cidade. Eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, gente, me sigam lá no Instagram, tá? Está como canalcedu, eu tô colocando as fotos lá, fiz uma postagem lá e o pessoal comentando, ah, vai lá na rampa dos pescadores, então eu já vi ali mais ou menos onde que fica essa tal rampa dos pescadores aí, mais tarde eu vou lá, tá? Esse vídeo vai estar recheado aí de coisinhas aí legais, tá bom? Olha aí que bacana, eu amo Mongaguá, veja esse tag. Aí gente, já tô aqui numa feira e olha a santa ali em cima, ali ó, a gente vai lá conhecer, fazer uma filmagem lá, tá bom? Essa feira aqui não é a feira do rolo ainda, tá? Essa daqui é uma feira que acontece aí, aqui em Mongaguá, mas é somente de frutas, feira que a gente já tá acostumado a ver por aí. Aí pessoal, pra chegar lá tem que entrar aqui ó, nessa trilha ecológica acesso Almirante, tem aqui do lado aqui uma pista aí de skate, pista de skate aí ó. E aqui é o parque ó, muito bonito, olha que bacana, a trilha aqui ó, a gente tem que subir bastante degraus aqui, é lá em cima mesmo, cara, sensacional aqui o ambiente, viu? Eu gosto de natureza, eu curto, parece que eu tô na selva do Donkey Kong aqui ó, olha que bacana, olha. Enquanto eu subo aqui gente, é uma escadaria terrível hein, muito íngreme. Vou contar aqui mais ou menos como é que foi essa minha viagem aqui. A gente conseguiu aí um apartamentozinho hein, alugado, ficou R$50,00 pra cada um, passa três dias aqui em Guarujá, em Mongaguá cara, olha que baratinho né? Então é sempre bom a gente fazer umas viagens assim, pra renovar as energias, às vezes a gente fica muito estressado né? E também deixar mais firmes os laços com as famílias né? Então sempre quando vocês puderem tá fazendo uma viagem assim, eu recomendo viu? Aí gente, chegamos aqui ó, cara é bem grandão, e a vista que é daqui de cima aqui é bem bacana. Tem uns banquinhos aqui pra gente sentar, ali no fundo ali é a rodovia, e o mar lá embaixo lá ó. E aí que bacana, e aqui tá, a santa aí de frente tá? Cara, muito legal aqui ó, a vista. Na beira da praia, de frente pro mar, eu te preciso, tira calça jeans, bota o fio dental, morena você. Ai que água gelada, putz, é fogo né? Já zoou a chinela. Precisa de manutenção para a sua chinela? Chame o Bendel WhatsApp na descrição. Aê, olha aí ó, passarelona. Cincão o ingresso, 3 vezes as crianças, e acima de 65, 2,50. E aí gente, olha que legal, já estamos dentro já ó, ali dá pra você ir pra cá ainda, dá pra ir pra lá. Nossa, que bacana aqui meu. Aí gente ó, olha como é que é, visto daqui de cima da passarela dos pescadores. Show de bola cara. Eita, nunca estive em alto mar, é a primeira vez agora hein. Aí que legal, ficam as varas aqui ó, de pesca, todas ali no mar. Aí já tem aqui já um furinho né, que é pra você pôr as varas, que legal. E é só ficar de boa aí, apreciando a paisagem, esperar a vara se mexer, poder buscar o peixe. Eu acho que o senhorzinho ali pegou um peixe hein. Pegou? Eita! Eita! É um tubarão isso aí né não? Rapaz! Caramba! Existe peixe mesmo aqui hein. Aí rapaziada, já tô aqui já no, nenhuma das, das pontas aqui ó. Olha que legal. Um monte de gente tá pegando peixe aí, é fácil de pegar peixe aqui hein. Deixa eu dar um ângulo aqui ó, pra vocês de 360 graus. Meu, bem bacana. A gente fica aqui ó, bem no fundo do mar mesmo. Aqui é a foto dos caras que pescaram aí ó, nessa passarela aqui dos pescadores. Aí tem um palmeirense aqui ó, com dois títulos em 2019. Ganhou mais que o time dele hein ó. Aí pessoal, chegou a noite, agora eu tô aqui no parquinho. Olha aí que legal ó. Tem um ingresso aqui gente, mas esse ingresso, ele atrás tem uma frase que meus amigos sempre falam comigo quando me chamam pra jogar jogo de luta ó. Não vale no T-King. Aí gente, os dois brinquedos melhores que tem esse aqui do foguete. Sai dali de cima, você vai descendo e aqui tem uma montanha-russa bem insana. Eu tenho medo de altura, aqui eu vou passar mal hein. Mas não vou arregar não. Ali embaixo ali ela faz uma curva da morte, ali fica de ponta cabeça. Nossa, eles são os últimos da... Dos carrinhos, aí meu Deus. Vocês vão? Olha ele lá gente. Ele tá vivo. A cansa toda vermelha O olho seco vagueia procurando por hoje É quando o ventre acorde a padeira A cansa toda vermelha O olho seco vagueia procurando por hoje Alê Fernandinho! Alô Recife, a terra do frango! Bom dia meus amigos, tudo jóia? Cheguei aqui na feira do rolo em São Vicente Gente, é grande hein? É grande! Acabei de estacionar o carro aqui E já vou fazer a caçada ali sem perca de tempo Então vamos lá! Tá quanto o Play 2 aí, amigo? Play 2 também Beleza, valeu! Esse bichinho aqui, ele tá quanto, meu amigo? Tá funcionando? Tá funcionando? Beleza, eu vou dar mais uma volta aí Essa TVzinha branca foi quanto? Essa aqui? Isso Essa TVzinha branca foi quanto? Estou tentando pagar barato, mas está difícil. Agora chegou a hora que a gente vai fazer o teste das coisas, já está aberto aqui. Eu já vi que eu me lasquei porque ele precisa de fonte, eu não tenho fonte para isso aqui. Outra coisa que eu me lasquei aqui também, olha isso, ele tem um receptor aqui. E assim ficou pronto.